Boa noite. Acabou a instantes o dia 1 do Póquer Saúde Salveiro Póquer Season aqui em Portimão. Comigo está Pedro Madeira. Tem quase 200 mil fichas. É o chip líder desta noite. Pedro, como é que correu o dia? Tu fizeste re-entra, não foi? Logo nos primeiros níveis? Nos primeiros dois níveis, meto-me ali numa jogada um bocado complicada. Foi um bocado metagame, porque penso que ele não tem, ele pensa que eu tenho e que não tenho. Foi um bocado complicada a jogada e pronto, acabo por encostar todas e ele depois no turno fica com o nut, no river fica com o nut e encosto no river e perco, faço o re-entra ali. Depois fiz o re-entra e a partir do momento que mudei de mesa o jogo começou-me a correr melhor. Começou, pronto, vieram algumas mãos e tive alguns spots interessantes para mim. Correram-me, correu-me, o tornei praticamente, o tornei sempre a subir. A partir do momento que comecei a subir nunca mais tive uma fase de voltar abaixo, como acontece muitas vezes. E pronto, e é assim. A sorte também ajudou um bocadinho, houve ali uma jogada de Rivalet, que acabaste por ganhar a As-Dama, num all-in pré-flop. Claro, nessa jogada tenho 40%, mas estou a investir um quinto da minha stack, por isso era uma jogada que também não ia ser, ia jogá-la igual, sempre. Achas que a mudança de mesa na fase de re-entra ia ajudou-te? A mudança de mesa ajudou-me porque o jogo começou a vir de outra maneira para mim, começou a correr bem, estava-me a correr mal e a partir desse momento vieram as cartas, os spots foram muito bons para mim. Sentiste mais facilidade na outra mesa? A mesa, na primeira mesa que tive estava com um jogador um bocado complicado, depois o jogador que me eliminou, pronto, quando fiz a re-entra, que era um bom jogador. E na outra mesa que fui, também era uma mesa muito equilibrada, era uma mesa que os jogadores, não havia assim grande diferença no nível dos jogadores, era uma mesa para este tipo de torneios que se jogam aqui, estavam bem. Era uma mesa que estava, o nível dos jogadores era um nível até elevado. E pronto, mas pronto, tive também um, é tal história, foram os spots que tive, tipo, encaixei jogadas e às vezes não encaixei e consegui fazer outras coisas e correu bem. Já aqui nos últimos níveis do torneio, tu me acabaste de mudar de mesa e foste para a mesa onde estava o segundo chip leader. Ficaste mesmo à sua esquerda, achas que houve alguma influência nesta última fase? Houve e até podia estar com mais, porque há uma jogada ali complicada onde eu fico nuts no turn, mas no river bate um possível flush e eu acabo por não valibatar o river porque, epá, é assim, porque se ele encostasse eu não podia foldar e eram muitas as fichas. Mas preferi ser um bocado mais conservador e pronto. E quais é que são as tuas estratégias para amanhã? Vais ser mais agressivo? Não, vou jogar o meu jogo normal, como jogo sempre, para eu jogar igual. Ok, daqui são as palavras de Pedro Madeira, o chip leader do dia 1. Não percam toda a ação que se passou no nosso live report. �h! Sim, sim! Sim! Sim, sim!